Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo assim mais do que especial Mano do céu, a gente conseguiu Eu, principalmente, sempre falei pro nosso querido editor Thumbnaker amigo Hiro Que a gente ia um dia dar um PCzinho pra ele, mano E esse dia chegou, galera O Rafa conseguiu juntar uma grana, comprar um PC e mandar pra ele, mano Comprei o PCzinho na Kabum Escolhi as peças Falei, Hiro, me manda teu número, mano Me manda teu endereço, né, teu número E eu simplesmente, óbvio, né, peguei uma coisa não é top de linha, né Mas uma coisa que, cara, ele vai conseguir jogar, ele vai conseguir editar Ele vai conseguir simplesmente trabalhar ali de uma forma melhor do que ele tá trabalhando, mano Ele tá fazendo milagre numa batata, tá ligado? E agora, um PCzinho rápido, ele pode jogar Ele pode editar os negócios 4K, é 60 FPS, rapidinho Vai facilitar a vida dele, né E não só eu, né, eu dei o PC e o monitor, tá, gente? Eu escolhi gabinete, ele vai mostrar, mano Eu pedi pra ele gravar, falar um pouquinho pra vocês aí Sobre o PC que ele ganhou, vou mostrar aí pra vocês Mas eu tive ajuda, né, mano Eu dei, eu, Rafa Nunes Dei sozinho O monitor e o PC, mano PC com gabinete Escolhi o processador Escolhi SSD M.2 De 480 GB, eu acho Cabinete top, mano RGBzão na frente Essa, ó, delícia Core, eu acho que 3 de décima geração Mas, enfim, ele vai falar aí pra vocês E 16 GB de RAM Delícia, mano Nem meu primeiro PC, né Que eu montei em 2020 aqui Tinha 16 GB de RAM Então, vai ajudar bastante ele aí Mas, o Sidney, né Sidney Scasso É o outro cara que ele trabalha O youtuber grande Foda bagará, inclusive Beatmaker de MH Rap, né Ele faz o som dele motivacional também Deus, mano Eu pedi Deus Grego Parte 2, né, mano Você tá maluco Lindo demais Enfim, eu tava falando com o Sidney, né Eu tenho o zap do Sid Respeita, mano Aí eu comentei, né, mano Ó, Sid, finalmente, mano Tô feliz Consegui dar um PC pro Hero Não sei o quê E daí o Sidney falou Mano, que legal Cara Vou Que que falta Eu vou comprar pra ele Mas eu falei, mano Eu dei o monitor e a CPU com os negócios, né Montei o PC E eu falei, ah, mano Não dei teclado, mouse E ele falou Mano, vou dar teclado, mouse e headset Cara No outro dia ele já mandou pro Hero O Hero pediu Rafa, me ajuda a escolher Mano, simplesmente O cara foda bagará E assim Que merece também Todo o apoio do mundo, mano Vai lá, vai lá, no Sid Mas eu tenho que dizer agora Mano, é uma coisa que eu sempre falei pro Hero Hero Quando eu conseguir Eu vou te dar um PC Cara Eu fico muito feio Eu acho que eu fiquei mais ansioso que ele Ele sabe disso Todo dia eu perguntava Todo dia eu olhava o site da Kabum Pra ver se já chegou Eu queria que tudo chegasse certinho Pra que chegasse Mano, top, né Mas o cara Cara, eu considero o Hero Além de ser meu thumbnail Que era amigo Editor Além do meu escravo pessoal Mano, eu considero o Hero um irmão, velho Um fundo do coração, assim Aqueles irmãos chatos, né Que a gente incomoda Então, por mais que ele more lá do outro lado do Brasil Mano, eu considero ele pacas Que isso, mano Não tem muita coisa pra falar Vou deixar o Hero mostrar aí pra vocês E, gente, muito obrigado Porque isso não seria possível Sem os parceiros do canal Tem vocês aí dando like Assistindo os vídeos É uma coisa que Agora a gente vai correr atrás Pra recuperar, né, mano Mas eu fico feliz De eu ter conseguido, tá, mano Porque custou caro Não foi um negócio, assim Tão barato, né Mas, enfim, gente Fiquem com o Hero aí E valeu Tudo bem? Esse aqui vai ser o vídeo Mostrando a montagem do PCzinho Que o Rafinha me deu Pra editar o vídeo Pra trabalhar Ou seja, escravidão doido Basicamente vai ser a montagem dele Eu, no dia que chegou Eu não consegui gravar muito Porque eu tava tentando Vendo o vídeo no YouTube E montando ele Basicamente Então É isso Vocês vão ver um pouquinho Do vídeo Aí provavelmente Eu vou voltar aqui Pra falar mais um pouquinho Do vídeo entre aspas, né É um monte de imagens Curto Basicamente chegou Aqui, ó O acessador Eu não sei fazer um unboxing Então caguei Dos Memoriar Anny Esse é seu dream É da Rusk Husk Anny Husk Gabinete A placa-mãe Que eu tô ao contrário Deixa eu fazer um unboxing Fonte E a gente tá agitando tudo Unboxing primitivo da placa-mãe É a menina Olha aqui É um unboxing Tem qualidade Olha Olha aí Vou fazer uma bela de uma caixa Aqui Aqui uma SST Valeu Aqui Aqui na caixa Unbox do Aprecindor Vai Você consegue Ser youtuber Já tirou as memórias Agora tá organizando pra matar o acessador Dá um joinha aí Dá um joinha Joinha Voltando Provavelmente vocês viram a montagem dele Já Pedacinho Porque A gente foi montando pedacinho Pedacinho Fui tirando foto Gravando um pouquinho Vi vídeo de tutorial no YouTube E foi assim Mas aqui tá montado O precisinho do Rafinha O monitor Esse aqui foi o feed que deu E o teclado foi o feed Mas o resto foi tudo Rafa Ele ficou pobre O bicinho Agora vou ter que trabalhar Pra pagar Inclusive Aqui é a configuração dele Pra quem quiser ver melhor Dá um pausinho aí É um i3 Tá vendo Desde 1105 3.7 Mas vai até 4.4 Basicamente 16 GB de memória RAM A placa de vidro dela é integrada É uma Ultra HD 360 Alguma coisa assim É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora Finalização do Rafinha Então é isso Vai lá Rafinha Bom pessoal Vocês viram aí O PCzinho do Hero Ficou uma delícia moleque Você tá maluco Já joguei com ele O Airframe inclusive Gente Fico muito feliz Fico feliz que o Hero Esteja feliz Fico feliz que agora Vai conseguir editar Um negócio gostoso Rápido E não só pra mim né gente Pra melhorar Outros trabalhos Que vai ter Então Vai servir pra trabalho Vai servir pra estudo Estudo é legal né Vai servir pra estudo Pra jogar Se divertir Mas principalmente Pra trabalho né mano Coisa que eu pensei né Ele edita mais rápido Ele vai ter mais tempo Pra ele Pra fazer as coisas dele também Então Fico feliz que eu consegui Cumprir a minha missão aí De pelo menos Dar um PCzinho básico né Não vou dizer que é o mais top Não vou dizer que Bah é o top de linha Não sei o que Inclusive Eu estou na missão ainda De dar um upgrade Nesse PC dele né Então me ajudem aí Deixe like Curte A gente precisa Dar uma placa de vídeo Com o Hiro aí Ah porque né Eu Né Né gente Já foi Mais de dois mil Sei lá quanto né A gente Desse PC Meu Deus do céu Mas a gente precisa Dar uma placa de vídeo aí Pra pelo menos Ficar Sussa Tá ligado Enfim gente Espero que vocês Tenham gostado Qualquer coisa Deixe nos comentários Enfim Muito obrigado mais uma vez Todo mundo aí Que apoiou os parceiros Sem vocês Isso não seria possível Tá gente Então Valeu Falou E fui Tchau